Totalmente, eu sinto o Espírito tocando você agora, levante as suas mãos, então adorarei, deixa ele te tocar, então enlouvari. Foi uma espera de três anos para a retomada presencial da nossa conferência dos vencedores. A família cresceu, o vento soprou e nós chegamos até aqui para dar início a um novo tempo, debaixo de uma missão reservada para a igreja do Senhor Jesus nessa cidade. Uma missão para cada um de nós. Viva de acordo com a sua identidade, viva de acordo com a sua natureza. Essa é uma outra maneira de dizer, ande no Espírito, siga o Senhor, não é nada complicado. Desista de tentar se violentar fazendo coisas que fazem mal para você mesmo. Ande em linha com a perfeita vontade de Deus. Expo Center Norte ficou pequeno para a multidão de milhares e milhares de pessoas que veio de todos os cantos se reunir no maior encontro da igreja na cidade. Existe um propósito divino e eu e você fomos chamados para isso. Nós estamos nesse mundo tão somente para esse propósito. Enquanto a igreja individualmente estiver pensando, cada membro da igreja, pensando em si, ele não entendeu que é uma família. Enquanto você estiver se distraindo, você não entendeu que tem uma missão. Daqui da Conferência dos Vencedores, eu aproveito para fazer um convite mais do que especial a todos os solteiros com mais de 30 anos. Na próxima sexta-feira, dia 14 de abril, vai acontecer às 8 horas da noite, lá na VB Church em Santo Amaro, o primeiro Movement Experience, para criar poderosas e grandes conexões. Então programe-se, em breve você vai receber o link para se inscrever. Hoje o Senhor troca a sua armadura, ele troca as suas armas, porque nenhuma fortaleza vai resistir diante de vocês. Ao governo de Deus sobre a sua vida, a autoridade de Deus sobre a sua vida, o Senhor vai levar você a águas mais profundas, a navegar em águas mais profundas do Espírito Santo de Deus. Era pra ser um dia para adultos, outro para os radicais livres, mas o que aconteceu aqui foi um ajuntamento misturando todo mundo junto, recebendo da parte de Deus e desfrutando da graça e do poder que flui na unidade da igreja. A única maneira de você viver em linha com a sua identidade, é você usando a palavra. O diabo tem interesse de roubar a palavra enquanto ela é uma semente, porque ele não pode roubar depois que ela quer a raiz no seu coração. O rio de água viva foi plantado dentro de você. O que vai transformar você é a vida divina. E a vida de Deus, no fluir do Espírito, rega a semente, rega a terra. Você é como Deus é. Você tem a mesma natureza de Cristo. E essa geração saberá que o rio de fogo está percorrendo toda a terra. Quando você olha para a face de Cristo, o que você vê? Pastor, mas Deus não pode estar feliz comigo porque o meu boletim está com nota vermelha. Só se for do sangue. Uma família, uma missão, uma família, uma missão. O Senhor faz o que o Senhor quer. Eu oro para que Deus libere hoje uma porção da presença e do fluir de dons para uma vida além dessa esfera. E uma grande colheita. Você vai sair dessa conferência aqui e você não vai se reconhecer. Porque você percebeu o sol. Eu oro para que Deus não vai se reconhecer.